Eu me sinto orgulhoso pelas pessoas que aqui estão participando conosco. Nós somos responsáveis. Quando eu digo nós, não é um papel unicamente daqueles que têm um papel representativo no sentido de ter recebido um mandato para isso. Políticas públicas são políticas que derivam da iniciativa do poder público, mas sobretudo da sociedade organizada. Nós não podemos nos manter absolutamente calados após todo um processo que passou por um negacionismo a respeito de algo muito sério no sentido epidemiológico. Desde o princípio, com uma visão a respeito da testagem dos casos que porventura poderiam ser de pacientes acometidos pelo vírus e que foi feito de forma absolutamente desestruturada. Desastres que se mobilizaram em termos de uma logística que se mostrou absolutamente sem qualquer ordenamento, tanto na distribuição de medicamentos quanto na própria organização da assim chamada medicina crítica. E posteriormente, num período posterior e mais recentemente, a maneira como a questão da vacinação foi tratada. A ciência foi lateralizada. A boa evidência, a natureza do conhecimento que é presente dentro de muitas pessoas dentro da nossa sociedade foi absolutamente deixada de lado e foi valorizado, sim, em todo um processo de politização, onde o papel individual daqueles que protagonizam a sociedade política foi mais importante do que o interesse do cidadão. Nós somos responsáveis. Um país que responde por cerca de 2% da população mundial e que responde, neste momento, também por mais de 10% para as pessoas que morreram da nossa, neste momento, Covid, que temos que superar. Portanto, a sociedade não pode ficar calada. Ela tem que se mobilizar. Os meios políticos, as sociedades desenvolvidas, devem se demandar. E, portanto, me sinto, neste momento, absolutamente alinhado com tudo aquilo que tem aqui sido dito. E sou favorável que nós estejamos conscientes, cobrando, demandando. Por quê? Porque é dever daqueles que respondem pelo Poder Executivo e pelos órgãos de atividade da assistência para que possam entregar aquilo que é uma necessidade dos nossos cidadãos. Muito attractor! Obrigado! Obrigado! música Obrigado.